A Voz de Alguém A Voz de Alguém Quem não tem contra o medo uma espingarda Cantai esta canção que é uma camisa Pendurada na voz do vento norte Soltai as aves presas na garganta Cantai, cantai quem canta seu mal espanta Cantai esta canção que não precisa Nem de licença nem de passaporte Cantai esta canção para enganar Esse medo que aperta na garganta Se ando ladrões à solta pela estrada Fazei desta canção uma espingarda Que com a pena e a voz se tem de armar Quem por causa do medo já não canta Cantai esta canção para enganar Esse medo que aperta na garganta Cantai esta canção para enganar Esse medo que aperta na garganta Cantai esta canção para enganar Cantai esta canção para enganar Cantai esta canção para enganar